Meritíssimo, a propósito da conclusão do nobre representante do Ministério Público de que a minha cliente teria interrompido o tratamento da sua dependência, eu gostaria de que chamassem aqui a única pessoa que poderia dizer se esse tratamento foi mesmo interrompido ou não, o médico dela, Dr. Oswaldo Nóbrega. Dr. Oswaldo, na qualidade médica de Dona Mariana, qual é o estado dela atualmente? Bem, pelo que Mariana nos mostrou, acho que ela pode se recuperar e completar o programa de 12 passos. Confesso que fiquei um pouco assustado quando ela veio para cá e não voltou para São Paulo, mas... Mas ela interrompeu o tratamento. Bem, na verdade ela ainda está no oitavo passo, que é recuperar o afeto do filho. Sendo assim, como ela ficou na cidade tentando obter a guarda do filho, eu acho que ela não interrompeu o tratamento e sim continuou tentando completar o oitavo passo. Dr. Oswaldo, por acaso existem ex-alcoólatros? Doutora Clara, pela inésima vez eu faço as perguntas. Sim, excelência. Desde que o senhor repita a minha pergunta. Por acaso existem ex-alcoólatros? Bem, na verdade não. Mariana continuará se tratando pelo resto da vida. Admito que pode ter algumas recaídas, como de fato teve. Mas como médico, eu apoio a pretensão da guarda do filho sim, pois isto implicará numa melhora significativa na saúde emocional da Mariana. Divido adiantado da hora, decredo o recesso dessa audiência. Vamos lá. E aí, Clara, me conta. Me conta sem esse papo de advogado, me conta. Eu vou perder a guarda do meu filho, não vou? Calma, Edu. Vai devagar. A audiência continua amanhã. O juiz decretou um recesso. Por que ele fez isso? Vai ver que ele tomou um remedinho errado e ficou com dor de barriga. Mas você quer saber a minha opinião sobre o processo? E eu estou otimista, Edu. Estou muito otimista. De verdade? É. E eu acho que a gente vai conseguir provar que o melhor para o Felipe é ficar com você. Confia em mim. Você tem chance. Opa! O que é isso? Mais respeito, estamos no fórum. Lugar sagrado para quem representa a lei. Um minutinho, doutor Pedro. Quero conversar com o senhor sobre a audiência de amanhã. Mas silêncio. Por favor. Eu tenho chance. Eu já falei disso. A gente tem que mostrar para o juiz que amanhã... Estou falando de nós dois. De ter você de volta para mim. Muito bom. Nós somos apenas advogada e clientes, só isso. Jura que é só com a minha advogada que você se sente? Doutora Clara, o juiz Bonifácio quer trocar uma ideia com a senhora. Nossa, você quer realmente insistir. Você não imagina o quanto? Não, não, não. Não, eu acho que eu sei. A gente não se faz o que a gente não sabe. Ou já talvez não so. O que a gente não sabe o que a gente não sabe? Eu não sei o que a gente não sabe. O que você não sabe? O que você está? Tchau, Lutra. Tchau, Lutra. Tchau, Lutra. Olá, Lutra. Rosana, você pensou bem naquela proposta que eu te fiz, ou você ainda quer ser jubilado? Leandro, isso não é direito com o Edu. Não julgue o Edu. Tem uma pessoa paga para fazer isso, o juiz Bonifácio. É uma macharia essa armação, Leandro. Eu estou pouco me importando com a sua opinião. Ou você seduz o cara, ou você dança. Será que é esse formato, quer? Quero. E é por isso que eu estou aqui. Não é o que dizem por aí. Afinal, você teve um filho, o pai nunca deu as caras, vive namorando todo mundo. Ô, pai, eu não sou nenhuma vagabunda, tá? Só porque eu sou mãe solteira eu ia deixar de namorar? E com quem ou quando isso não te interessa? É a minha vida. E eu nunca parei de estudar e nem de educar e alimentar o meu filho por causa disso, tá? Agora, se eu não me informar, aí sim, isso vai me atrapalhar muito. Eu não estou nem um pouco interessado em atrapalhar o teu futuro, Rosana. Me interessa atrapalhar o teu futuro. Estamos comidados? Estamos comidados.